Olá, começa agora mais um painel econômico, uma parceria entre a Acom, TV USP Piracicaba e a empresa júnior de economia e administração da Exalc, que traz para você todos os meses os principais índices da cesta básica de Piracicaba e região. Em novembro, o preço da cesta básica aumentou cerca de 2%. O preço da batata, que sofreu queda em outubro, teve elevação de aproximadamente 78% em novembro, passando a custar 2,24 o quilo. E o Guilherme vai nos explicar o porquê. O que explica a elevação do preço da batata é o excesso de chuvas nas áreas de produção, o que dificulta a colheita. Em contrapartida, o preço do ovo reduziu, passando a custar 5 reais a dúzia. Por que isso ocorreu? Porque, ao contrário da batata, o ovo teve um recorde de produção, o que aumentou a oferta, assim diminuindo o preço. Obrigada, Guilherme. Mas será que a população notou essa diferença? Sim, tem subido bastante. Principalmente alimentos que a gente come dia a dia, acho que tem subido bastante. Sim, notei sim. Principalmente nesse mês aqui, acho que os produtos aumentaram bastante. A gente, no final da compra, percebe que está mais caro os alimentos, né? A gente gastava um tanto, agora a gente, na hora de passar no caixa, está pesando um pouco mais para o bolso. E nos produtos de limpeza, você percebeu a diferença? Percebi sim. Ele abaixou um pouco ou continuou mais ou menos no mesmo padrão, entendeu? O produto de limpeza, alguma coisa continua no mesmo preço e a outra abaixou um pouco. Já os produtos de limpeza tiveram redução de 0,8% e representam agora 48 reais no valor total da cesta básica. Guilherme, quais foram os principais itens que sofreram mudanças em novembro? Entre os itens que tiveram aumento, destacam-se a carne de primeira, o feijão e o papel higiênico. E entre os itens que tiveram diminuição, destacam-se o arroz e a mozzarela. Ok, muito obrigada. O painel econômico de hoje fica por aqui. E antes de fazer a compra de final de ano, assista a nossa edição especial na próxima semana com os preços da cesta de Natal. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma